Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar então alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Pra começar, vou falar da loja de itens. Ontem à noite, né, apareceu então na loja vários itens aí com a temática chinesa, porque pra quem não tá ligado, isso é em homenagem ao Ano Novo Chinês, né, que vai acontecer amanhã, na sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Só que ontem então não voltou, né, a skin do Travis Scott e também do Astrojack, que estavam sendo bastante especuladas, né, que iriam voltar ontem à noite, né, por conta do dia do Travis Scott. Eu até falei sobre isso ontem aqui no canal, né, mas pelo jeito a Epic Games não colocou de volta os itens aí pra tristeza de muitas pessoas na comunidade que estão esperando o Travis Scott ou o Astrojack voltarem aí pra poder comprar na conta. Então agora não vou mais falar a respeito do Travis Scott, né, a principal teoria é que a skin iria voltar ontem no dia 10, como não voltou. Eu não vou mais falar sobre isso, mas infelizmente, né, muitas pessoas que estavam esperando a skin voltar ficaram decepcionadas com a loja, né, quando foi atualizada aí ontem à noite. E olhem só, uma parada muito interessante que eu quero falar é uma dica pra vocês completarem muito mais rápido o desafio lendário que foi liberado hoje de manhã. O desafio lendário dessa semana é para você causar dano utilizando as bestas. As bestas voltaram hoje no jogo, né, por conta então aí do evento do Dia dos Namorados, e você pode encontrar as bestas ao redor do mapa todo, abrindo baús, né, muito fácil você encontrar esse item. O primeiro estágio para você causar mil de dano, depois dois mil, três mil, quatro mil, e o quinto e último estágio para você causar cinco mil de dano. Aparentemente, né, parece um desafio bem difícil, porque não é muito fácil, né, você causar dano utilizando as bestas nos oponentes. Só que um detalhe importante, no desafio não diz que é para você causar dano especificamente a oponentes, ou seja, você pode causar dano nos guardas, que com certeza você vai fazer o desafio, né, muito mais rápido. Então, como dá para ver na tela, os guardas podem aparecer em todos esses locais que eu estou mostrando aí no mapa, então é só você, né, encontrar os guardas, eles sempre estão, né, três aí de cada vez, é só você, né, achar uma crossbow, né, achar uma besta, e causar dano nos guardas que conta para o desafio, né, tenho certeza que essa dica vai te ajudar a conseguir mais experiência, né, completar o desafio aí o mais rápido possível. E aproveitando o assunto de desafios, né, vale lembrar vocês também que hoje eu postei diversos vídeos no canal dando dicas para vocês como fazer os desafios épicos liberados hoje de manhã, então se você tiver alguma dificuldade em fazer, né, dá uma conferida no canal, tenho certeza que os vídeos vão te ajudar bastante. E uma novidade muito legal envolvendo os desafios é que a Epic Games vai liberar a picareta do dia dos namorados completamente de graça aí para a galera que completar apenas um dos desafios épicos liberados hoje de manhã. Olhem só o que eles escreveram no Twitter. As tarefas Corações Selvagens já estão disponíveis. Por serem tarefas semanais épicas da temporada 5, elas estarão disponíveis até o fim da temporada. Se você concluir pelo menos uma dessas tarefas, você recebe a picareta Lâminas Lindas no fim do capítulo 2, temporada 5. Então olhem só os desafios que foram liberados hoje, se você completar apenas um deles, né, que é muito fácil, você libera completamente de graça essa picareta duplas no finalzinho aí da temporada na sua conta, uma notícia muito legal, né, com certeza. A Epic Games fez isso, eu tenho quase certeza, porque a galera reclamou bastante em relação ao evento do Dia dos Namorados que o pessoal, né, se eu conseguir os itens gratuitos através da Batalhas da Comunidade. Somente o primeiro time de cada região ia conseguindo a conta, né, a picareta de graça. Então a galera, né, reclamou bastante em relação a isso. Até eu falei a minha opinião a respeito desse assunto aqui no canal recentemente. Eu também não gostei muito dessa ideia de colocar recompensas, né, através da Batalhas da Comunidade, porque, digamos que é um pouco injusto, tá ligado? Porque você pode escolher um time que não vai muito bem, outra pessoa pode não fazer nada e ficar num time bom e conseguir todas as recompensas gratuitas. Então, né, por conta desse motivo, a Epic Games vai liberar de graça essa picareta pra todo mundo, né, completar, então, um desafio épico liberado hoje na semana 11. E já que eu tô aqui no assunto aqui do evento do Dia dos Namorados, já começou, então, o meu evento pra você participar, os times ainda não foram, né, completamente preenchidos. Como dá pra ver na tela, tem cinco times que você pode escolher de criadores de conteúdo aqui na região do Brasil. O time da Francille, da Melanie Lee, do Dengoso, do Char-Shock e também do Patriota. No momento aqui da gravação do vídeo, somente o time do Patriota já ficou, né, completamente cheio, né, 20 mil pessoas já entraram no time, mas os outros times ainda tem bastante vaga, né, pra você entrar ali sem dificuldade nenhuma. Lembrando que eu vou deixar o link, né, aí da Batalhas da Comunidade aqui na descrição do vídeo. É só você entrar no site e seguir os passos que tá aí na tela. Passo 1, é só você conectar a sua conta da Epic Games no site, escolher um criador e entrar para a equipe do criador escolhido. Um detalhe importante, se quando você for escolher, todos os cinco criadores do Brasil já tiver, né, com os times preenchidos, você também pode escolher, né, outro criador de outro país, tá ligado? Porque você também vai estar participando aí desse evento. Passo 2, volte diariamente para conferir os novos desafios, batalhas em equipe, Corações Selvagens para você e o criador da sua escolha. E o passo 3, jogue Fortnite, conclua os desafios e ganhe pontos para que sua equipe garanta a primeira colocação. Lembrando que, né, cada região tem cinco criadores de conteúdo, como eu falei, né, aqui no Brasil. Eu já citei os cinco criadores que estão participando e até o momento da gravação desse vídeo, aqui está a classificação do Brasil. O Patriota está com 420 mil pontos, aproximadamente, no time dele. O Char Shock, 333 mil. O time da Melanie Lee, 254 mil. Da Francine, 221 mil. E o time do Dengoso, né, com 170 mil pontos. Então você pode entrar em um dos quatro times, né, do Patriota, como eu falei, já está completamente preenchido. Mas um último detalhe importante é que você pode ser quicado do seu time por inatividade. Se você não logar no jogo, se eu não me engano, por dois dias, não conseguir nenhum ponto, você vai ser quicado do time e outra pessoa pode entrar no seu lugar, tá ligado? Então se você entrar na equipe, né, é bom você participar, jogar Fortnite nos próximos dias e ajudar essa equipe, né, a conseguir o máximo de pontos possível. Lembrando que a primeira colocação, né, o time ficar na primeira colocação consegue todos os cinco itens gratuitos que estão aparecendo aí na tela, ok? E uma coisa que eu notei do pessoal pedindo bastante para a Epic Games colocar uma skin do Salve o Mundo Nobera Royale. Bom, tipo assim, né, vocês perceberam que nesse ano não teve muitas skins do Dia dos Namorados lançadas, né? Teve apenas o Rei do Abraço, a skin da Tess e também a Adorável. Então, né, por que não colocar uma skin, né, do Dia dos Namorados nem que seja um personagem do Salve o Mundo? O que a galera mais está pedindo é esse personagem que está aparecendo agora na tela. Eu não lembro o nome dele, né, porque eu não jogo o modo Salve o Mundo. Quem joga deve conhecer ele. Enfim, né, ele tem essa temática aí do Dia dos Namorados. E é um personagem que eu, sinceramente, achei muito legal. E todo mundo sabe, né, que muitas skins aí do Salve o Mundo chegam no Battle Royale um tempo depois. Alguns personagens até hoje não foram lançados assim como esse aí, tá ligado? Mas ele tem esse tema aí do Dia dos Namorados. Eu achei uma skin bem legal. E pelo que eu olhei, né, muitas pessoas que não jogam o modo Salve o Mundo gostaram desse personagem também. Então, já que a Epic Games desse ano não se empenhou tanto, né, vou dizer assim, para lançar novas skins do Dia dos Namorados, eles poderiam pelo menos, né, colocar esse personagem do Salve o Mundo que tem esse tema aí do Dia dos Namorados no Battle Royale também. Então, deixe nos comentários a sua opinião a respeito disso, se você gostaria que essa skin fosse lançada aí no jogo. Eu, sinceramente, acho que isso é uma skin que o pessoal ia gostar bastante aí de comprar na loja, né, mas como eu disse, comenta aí a sua opinião se você gostou da skin ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comenta aí o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você gostou, né, do formato do evento do Dia dos Namorados desse ano. Felizmente, né, a Epic Games colocou uma outra maneira para a gente conseguir a picareta gratuita, né, se você completar um desafio aí dessa semana que foi liberado hoje, você consegue a picareta duplas no final da temporada. Então, né, eles escutaram o feedback da comunidade. A galera reclamou bastante, né, a respeito aí do evento da Batalhas da Comunidade, que ia ser muito injusto. Somente 20% da galera, né, conseguia a picareta gratuita. Então, felizmente, eles liberaram essa maneira alternativa para conseguir a picareta duplas também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito. E, claro, né, também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo de mais assuntos e novidades interessantes aí do jogo. E se você ainda não está participando do evento Batalhas da Comunidade, como eu falei antes, primeiro link aqui na descrição do vídeo, é só você entrar, né, logar na sua conta e entrar em qualquer time. Assim, você já vai estar participando aí do evento Dia dos Namorados desse ano, beleza? Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui!